A CAERN lançou um edital de licitação para o Sistema de Esgotamento Sanitário de Apodi. A obra é um passo importante para resolver os problemas de esgoto despejado na lagoa. A situação dos esgotos em Apodi vem causando uma preocupação para a população local, uma vez que os resíduos estão sendo descartados diretamente na lagoa da cidade, impactando o meio ambiente e a saúde pública. Para solucionar esse problema, a Companhia de Águas e Esgotos do Estado do Rio Grande do Norte, a CAERN, anunciou o lançamento do edital de licitação para a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município. O projeto será realizado em parceria com o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, garantindo o investimento necessário para a execução das obras. Nós estamos com recursos suficientes do PAC de complementação de contrapartida da CAERN para esgotamento em todo o centro urbano de Apodi e lançamos a licitação na semana passada. Dia 24 de janeiro de 2025 serão abertos os envelopes para ver quem vencerá essa licitação. sobre o início da obra, a partir daí tem a homologação da licitação e, se não houver embargo de alguma empresa, logo, ainda no primeiro trimestre, essa obra deve efetivamente acontecer. A homologação vai levar aí no máximo uns 30 dias, seria para fevereiro, então até março é bem provável que ela aconteça. Atualmente, essa é a situação da cidade de Apodi. Os esgotos de toda a região central do município são destinados para dentro da lagoa. Esgotos em bueiros como esse são replicados por toda a costa da lagoa do Apodi, principalmente aqui nessa região do calçadão da lagoa. A partir de então, a CAERN quer resolver esse problema através deste pacto com o governo federal. A licitação está marcada para o próximo dia 24 de janeiro, às 9 horas da manhã. A expectativa é que as obras sejam iniciadas o quanto antes, mas tudo depende das licenças e também da empresa vencedora do processo licitatório. Que a obra já está em licitação e que agora efetivamente ela passará a acontecer da forma que Apodi necessita. Sobre o início da obra, já esclarecemos que depende de quando estiver homologada para o canteiro de obra ser instalado.